Olá gatinhos, tudo bem? Olha eu aqui, muita falta de postar, de estar interagindo, mas graças a Deus passou, foi uma época assim muito complicada pra mim, porque eu fiquei muito dependente e eu sou uma pessoa que gosta muito de, sabe aquelas pessoas pra frente, assim, gostam de fazer tudo? Então sou eu e eu fiquei muito dependente do meu marido, não pude dirigir, enfim, muitas coisas, mas já passou, estou bem e o que eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo, foi o tanto de carinho que eu recebi durante esse tempo que eu fiquei ausente. Gente, eu vou falar, eu não sei nem se eu mereço tanta fofura de vocês, vocês são tão fofas, tão lindas vocês são as leitoras mais lindas do mundo inteiro, entendeu? As mais fofas, eu amo vocês, coraçãozinho porque vocês me deram tanto carinho durante esse tempo, escreveram tantas coisas lindas, me deram tanto apoio que eu fiquei assim tão exondeada, eu falei, gente, quando eu melhorar eu tenho que gravar um vídeo porque eu não consegui responder todas durante o tempo, porque eu não podia digitar muito e não podia ficar muito no celular, então muitas ficaram sem resposta. Então eu resolvi fazer um geralzão mesmo de quem comentou em específico nas fotos que eu postei a respeito do assunto, a respeito do meu braço a respeito do que estava acontecendo, porque eu não consegui responder todo mundo no dia que colocaram melhoras, deixaram mensagem de carinho, de apoio, então como eu não consegui responder todo mundo vocês sabem que eu amo responder todo mundo, então eu resolvi fazer esse vídeo para mandar beijos para vocês, minhas lindas, vocês são muito lindas. Tá, vamos começar com o Facebook. A Luísa Frutoso, beijo para você, linda. Ela é bem conhecida minha, ela já comeu quase todo dia no blog, minha linda, um beijo para você, Luísa. Andresa Gomes, beijo para você também. Ambos escreveram melhor as Fê. A Ana Cristina, muito linda também, você, Ana. Me recomendou um bom repouso, beijo para você, Ana. Sayara Ramos, um beijo para você, sua linda, muito obrigada. A Estefana Magalhães, amiga, você é linda, meio para ação, sempre que ela está muito ocupada. Débora Pereira, melhoras, amiga, vou sentir saudade, 15 dias sem você, é, colocou uma carinha assim triste. Ah, eu também fiquei muito triste 15 dias sem vocês. Débora Pereira, um beijo para você, linda. A Paula Gemac, um beijo, Paulinha, muito obrigada pelo carinho. Thaísa Fernandes, fica bem logo, Fê, melhoras. Ah, obrigada, Thaísa. Estou bem já, graças a Deus. Tatiane, ah, Tati. Tati, a gente ainda vai se conhecer, eu vou ir no público, Melissa, do portal para te ver, tá? Daniele Souza, um beijo para você, sua linda, também é bem conhecida minha. Débora Sanches, um beijo, Débora, sua linda. A Dani Lima, melhoras, amiga. Um beijo, Dani, sua linda. Fernando Oliveira, Luciene Evangelho, Pamela Alves, Rochelle... Amiga, esse nome seu é difícil? É difícil. Rochelle Oneifer. Será que eu sou analfabeta, amigo? Ou eu sou analfabeta, que é difícil mesmo? Mas é isso aí. Rochelle Oneifer, amém. Estou aguardando a sua volta. Estimo sua melhora. Beijos. Beijos, Rochelle, meu amigo não é difícil. Letícia Virginia, Gabriela Ferreira, Thalita Rodrigues, um beijo para você. A Thalita falou sim, amém. Vamos sentir saudade. Também senti muita saudade de você, Thalita, muito, muito, muito. Essa foi uma das fotos do Facebook que eu postei, né? Teve outra foto no Facebook também. Jéssica Luíza, um beijo, Jéssica. Emily Machado. A Caroline Sanches também, um beijo, amiga, sua linda. A Cris Andrade também, beijos. A Andresa Cássia, um beijo para você, Andresa. A Jéssica Luíza também, acho que eu já falei não, mas falo de novo aqui. Outra foto essa. Amanda Gonçalves. E a Brinicoli, um beijo para vocês, gente. Muito obrigada pelo carinho. A Leilane, minha amiga linda, do Facebook, mandou assim para mim. Saudades do look do dia no blog. Ah, amiga, pensa na pessoa que faz saudade mais a eu, né? Porque eu amo looks do dia. Então, muito obrigada pelo carinho também. Uma hora dessa. Tá, tá quase, né, Carol? Menor. Uma hora da manhã eu vou passar com esse carro, tipo, só uma foto da carinho. A Marielle Pimenta me mandou um recado muito fofo pelo chat. Oi, amiga, passei rapidinho só para te desejar um oi e melhoras para a sua mãe. Enfim, eu preciso falar que você continua linda e eu continuo admirando e adorando seus vídeos. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada pelo carinho, linda. A gente já se conhece, ela... Eu dei umas caixas de Melissa para ela e ela veio buscar aqui em casa. Então, ela é muito fofo. Muito obrigada, amiga, pelo carinho. E no Instagram também teve muita gatinha linda me mandando mensagem, me desejando melhoras. Um beijo para a Mandita Ferreira, beijo linda. Para a Eni Souza. Eu não sei, Eni, alguma coisa, né? Eni Souza, pode ser... Eni Souza, né, de novo. Mas Eni Souza, sou linda, obrigada. A Tati Milanesa. Isa Ascioli. O Junior Hard. A Raquel Nascimento. A Paula Gemac. A Uiany. Uiany mesmo. A Le Raifa. A Aline Lima Pereira. A Ale Raifa escreveu assim. Deus está sim no comando, minha linda. Melhoras. Deus te abençoe. Obrigada, gatinha, pelo apoio. A Adriana Cruz também escreveu assim. Tadinha, melhoras, flor. E ficou boa logo para fazer os posts para a gente. Graças a Deus eu já estou boa, amiga. Porque eu já estava agoniada para fazer esses posts. A Tânia Soares, 185. A Mônica Lencar. A Tati Lima. A Sandrinha Pink. A Mi Charlotte. Minha amiga lá do Plástico Aorque. Beijo, gatinha. A Mabiletayane escreveu assim. Ah, não acredito. 15 dias sem posts. Mas é por uma boa causa. Melhoras, minha linda. Beijo. Beijo, Mabil. E muito obrigada pelo carinho. E a Michelle S&L. Gente, quem não conhece a Michelle S&L lá no Instagram. Ela é uma maquiadora perfeite. Ela é massa. Ela também tem altos lucros estilosos, como ele diz. Assim, é bem diferente do meu estilo. Assim, eu não tenho estilo como ela. Mas o estilo dela é super legal. Super descolado. Ela é muito estilosa mesmo. A Babi Rodrigues também. Deixa um recadinho. Um beijo, Babi. Bruna 0707. Um beijo, Bruninho. Muito obrigada. A Isaco... Isaco... Isacolaco. Isacolaco. Isso. A Ellen Nogue. Ellen OG. A Lini. C.O. Lima. A Tamires. Com dois T's. A Natália... Natália Livem. Gente, eu... Eu tenho trem na minha língua. Eu não tava lindo. Só pode. A Mary Pink. Um beijo, Mary. A Jaque Desenhista. Escreveu assim... Saudades. A minha ideia. Escreveu há dois dias atrás. Eu acho que eu fiquei muito tempo sem postar no Instagram. Muita gente... Isso que saiu escrevendo saudades. Ah, você sumiu. Uma delas foi a Jaque. Jaque, sua língua. Não preciso nem falar que você é uma diva, né? E também tem várias gatinhas que deixaram um recadinho lá no blog. Lohane Bianchini. Minha seguidora número mil. E eu também sou seguidora número mil. Dela. Amiga, muito obrigada pelo carinho. Bruna Gonçalves. Um beijo pra você também. A Odi. Um beijo, hoje, pra você. Jéssica Dias. Um beijo pra você, gatinha. Dani Desapegos. Muito obrigada pelo carinho. Um beijão pra você. Luciene Evangelho. Beijo, minha linda. Muito obrigada pelo carinho. Karine Stanley. Muito obrigada, cara. A Rosa. Muito obrigada. Muito, muito, muito fofo esse recadinho. Juliane Marcossi. Obrigada, Ju. Ludmina Silva. Beatriz. Raquel Brazão. Muito obrigada, Raquel, pelo recadinho. Um beijão pra você. Karen Vanessa. Minha amiga lá do Normalidade é o Comum. Muito fofo, gente. O blog dela é muito lindo. Muito fofo. Um beijo pra você, meus amores. Muito obrigada pelo carinho. Ainda nos posts do blog tem também a Tayara. Muito obrigada, Tayara. A Karina, que também mandou o recadinho. Daniele Souza, também mandou o recadinho. A Débora, a Leiliane, novamente, a Andresa, a Chile, deixa eu ver quem mais. Mariana Dias, um beijo, florzinha. Larissa, vamos ver. Fernando Oliveira, a Bea, Karen Vanessa. E as motos estão passando, gente. Enquanto isso, as motos estão dando prazo, não. A Fran Beliceira, a Lidy Moura. E é isso. A Alexandra Pacheco deixou um recadinho aqui no canal. Um beijo. A Carol Geroni, minha linda, linda. Adoro a Carol Geroni. Beijo, minha amiga. Obrigada por deixar esse recadinho. A Kelly Ferreira, que também deixou um recadinho. Obrigada, meu amor. Bruna Bosch Frazão, minha amiga lá da época da coitava série. Beijo, amiga. Obrigada. Gabriela Oliveira e a Karen Vanessa. Muito obrigada mesmo pelo recadinho, pelo apoio de vocês, pelas forças que vocês me deram. Sinceramente, se eu não fossem vocês, eu não sei o que seria de mim. Eu não teria essa força. Eu não teria conseguido superar com essa facilidade. Eu recuperei muito fácil. Isso foi graças a vocês. O apoio também de vocês. Também é o meu esforço, né? Pela ter ficado de repouso e tal. Mas eu queria agradecer muito de coração mesmo pelo carinho que vocês me passaram. Muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Vocês são os amores, as leituras mais lindas do mundo. E se eu não falo o nome de alguém que deixou o recado em alguma outra foto, me perdoa. Não dá pra ler em todas, senão o vídeo ficaria ruim. Então é isso, meninas. Muito obrigada por ter ficado ali comigo. Essa semana, se Deus quiser, eu volto com tudo pro blog. Já com várias ideias pra vocês. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal. Me acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram. E até a próxima, hein, beleza? Tchau, tchau. Um beijo.